Música Olá, meu nome é Sara Steinmetz, estou aqui hoje para ensinar vocês sobre a grande mitzvah da mulher, que é a mitzvah da halach. A mitzvah da halach é uma de três mitzvah específicas da mulher. Outra seria a mitzvah do mikve e a outra mitzvah é a mitzvah do acendimento das velas. Sempre antes das três mitzvah da mulher, nós temos o costume de colocar algumas moedinhas na tzedakah, também é um momento que você está preparando, você está fazendo um recipiente para receber a bênção. Então você faz uma boa ação, esse é seu recipiente e aí Deus manda a bênção. Então um pouquinho antes de fazer a halach, quando a gente vai retirar o pedaço da massa que a gente chama de halach, esse pedacinho que chama halach, a gente pode aproveitar o momento para fazer um pedido. Então hoje, gente, a massa aqui já está pronta, é uma massa que já cresceu por volta de duas horas e meia, o ideal é duas horas, mas eu deixei um pouquinho mais, e a gente vai deixar ela sempre crescendo coberta e na hora de fazer a halach, e a gente vai tirar um pedaço dessa massa, que realmente é a mitzvah, é retirar o pedaço, não é comer a halach e não é bater a massa, é retirar esse pedaço que a gente vai fazer agora, a gente mantém ela coberta. Na verdade, não pode conversar, mas eu vou retirar um pedaço, como eu não fiz a halach e não está valendo, é só uma demonstração, então um pedaço, eu posso conversar, o pedaço é um pedaço um pouquinho menor que o tamanho de um ovo, segurando eu vou falar, este pedaço é denominado halach. Esse pedaço então, a gente vai queimar, um dos jeitos que pode se queimar é em cima da boca do fogão, deixar queimar um pouquinho, de um jeito que não é mais utilizável, ninguém vai consumir. Para poder fazer a mitzvah, de retirar um pedaço e fazer a brachá, nós temos que ter pelo menos utilizado 1,670 kg de farinha. Se nossa massa tem menos dessa quantidade, mas tem acima de 1,230 kg de farinha, a gente então tira o pedaço, mas não faz brachá, porque ainda não atingiu 1,670 kg. E se eu utilizei uma massa, uma quantidade pouca de farinha, menos de 1,230 kg, eu não faço a mitzvah, não retiro e não faço a brachá. Então agora que a gente já retirou o pedaço, vou pegar essa massa e a gente vai dividi-la em 10, 10 porções, que nós vamos retirar dela então 10 halote. Claro, isso nessa receita que foi feita com 2 kg de farinha. Uma das dicas é deixar o forno bem quente, pré-aceso, bem quente, porque essa é o jeito que a ralar fica mais gostosa. E aí ela deve ficar por volta de 25 minutos. Vou começar então com a ralar de 6, vou dando umas dicas enquanto eu faço, pega a massa, um pedaço, divide na metade e cada metade então em 3. Desse jeito é mais fácil você conseguir 6 tamanhos mais próximos. Sempre que você abre as tiras, de dentro pra fora desenrolando. De dentro pra fora desenrolando. E nós vamos juntar então as 3 tiras de um lado e 3 tiras do outro lado. Se você precisar, que ela tá muito grudenta, põe uma gotinha de óleo nas suas mãos, que faz o mesmo efeito da farinha e continua deixando ela leve. Primeiro passo dessa trança de 6 é um passo diferente. A partir do segundo passo é sempre igual. Segundo, terceiro, quarto, sempre o mesmo passo. Vamos lá. De mão direita embaixo da esquerda, abre as mãos, atira do lado direito, solda, mão direita sobe, a tira do lado esquerdo desce. Agora eu tenho 4 e 2. Não solta a mão que tá em cima, pega a tira do lado, ela vai subir, e essa que tá ali em cima vai descer do mesmo lado embaixo. Não solta a mão que tá em cima, pega a tira do lado, sobe ela, e essa desce do mesmo lado embaixo. Não solta a mão. Não solta a tira que tá em cima, pega a do lado, sobe ela, e ela vai descer do outro mesmo lado que ela subiu. 4 e 2. Se você soltou a mão, é o lado esquerdo que tá em cima, é a mão esquerda que segura. Pega a tira do lado. Sempre trabalhando bem pertinho da coluna vertebral imaginária, e também pra frente. A ralar de 6 tem um significado especial que nós vamos falar, e também ela fica com uma imagem como se fosse um 3D, bem mais bonitinha. Aperta os cantinhos, se ficou algo errado, você esconde embaixo, e aqui tá a ralar então, de 6. Espero que ajudei vocês, espero que vocês façam muitas ralotes, que vocês tragam muitas bênçãos pra dentro da casa e da família de vocês, porque essa mitzvah é muito, muito especial. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BASIL 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 Olá! Hoje falaremos sobre nomes judaicos de pessoas. Está escrito nos nossos livros sagrados que um dos méritos que os judeus tiveram para sair do Egito foi que eles jamais adotaram nomes egípcios. Todos aqueles anos que eles tiveram no Egito, eles nunca trocaram de nomes, sempre mantiveram os nomes judaicos. Isso foi uma coisa muito grande perante Deus, que foi um dos méritos que eles tiveram para sair do Egito. Outra coisa importante para saber sobre nomes, consta nos livros que os pais da criança recebem uma inspiração divina antes de nomear o bebê ou a criança. Quer dizer, pais que dão um certo nome ao seu filho, isso com certeza tem tudo a ver com aquela pessoa. Porque os pais receberam uma inspiração divina para dar este nome a essa pessoa. Agora, existem muitos costumes de nomes. Por exemplo, tem pessoas que gostam de dar um nome, onde dentro do nome você tem o nome de Deus. Como por exemplo, o nome Yehudá. Dentro deste nome você tem duas letras, que é o Yud e o Rei, que formam o nome de Deus. Ou por exemplo, o nome Yehoshua. Também, as primeiras duas letras são o nome de Deus. Ou o nome Eliakim, que Alevilamed, também é o nome de Deus. Outro tipo de nomes que temos, por exemplo, são pessoas que gostam de homenagear certos lugares. Como se vê, existe um nome moderno chamado nome Efrat, que é o nome de uma cidade em Israel. Muitas pessoas pegaram esse nome e adotaram para dar o nome de uma criança, o nome de Efrat. Existem outros tipos de nomes que vários pais desejam chamar seus filhos. Nomes que lembram grandes tzadikim, grandes personalidades. E é um grande mérito de carregar o nome de um grande tzadik. E por último, os pais gostam de nomear os avós da criança para carregar o nome do avô. Isso é um costume muito comum nas famílias. Os sefaradim costumam dar nome dos avós, mesmo quando os avós estão vivos. Porém, os asquenazim, eles dão nomes apenas quando os avós faleceram, eles passam a dar à criança o nome dos avós. Existem muitos tipos de nomes, mas todo nome judaico é sagrado. E é muito importante todo judeu ter o seu nome judaico. Isso não é tarde. Mesmo uma pessoa com a idade mais avançada, que ele não sabe ou ele não tem um nome hebraico, é muito importante que ele receba um nome hebraico subindo na Torá. Ou se for uma mulher, um homem, ou pai, ou seja quem for, faça um Mishaberach na Torá e dê um nome hebraico a essa mulher. É muito importante que toda pessoa tenha seu nome hebraico. Música 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 Música